O processo de correspondências das prefeituras, como multas de trânsito, por exemplo, da justiça e dos governos, poderão agora ser feitos todos por aqui. No serviço do e-carta, o remetente manda o documento pela internet. O correio processa, imprime, faz toda a produção e depois a entrega. Os maiores ganhos do cliente são relativos à agilidade que ele vai ter no processo, na segurança, afinal de contas o correio é uma empresa reconhecidamente segura, confiável e também tem o fato dele passar a ter um fornecedor único para todo o processo. Hoje o juiz, na tela do seu computador, já consegue redigir, uma notificação, uma citação, fazer um envio para os correios, os correios já fazem pressão e imediatamente já é encaminhado para a distribuição. A digitalização e impressão dos serviços dos correios já ocorre em Brasília e agora em Santa Catarina, que vai ficar responsável por toda a região sul do país, mas os estados do Ceará e da Bahia. Futuramente, os documentos poderão ser enviados digitalmente aos clientes, sem a versão em papel, a pedido dos próprios consumidores. O correio digital vai servir para atender os órgãos públicos e as grandes empresas privadas. Até 3 milhões de páginas impressas e digitalizadas poderão ser feitas por mês. E apesar da modernização, os moldes tradicionais dos correios continuam. A gente vai continuar prestando, então as pessoas continuam mandando sua cartinha tranquilamente, serão entregues pelo mesmo carteiro amarelinho chegando às suas residências. T Shoulders T Rio de Janeiro